Olha pessoal, e a primeira parada vai ser aqui na casa de Jaílma. Eu vim ontem, não parei aqui, não foi, Jaílma? Foi. Direto pra casa de mãe. A Adriana na volta parou aqui, não foi? Foi. Então aqui, daqui eu vou pra casa das meninas, de Jeane e de Joelma. Mas vai hoje? Vou. Tá vindo de pescado? Uhum. Mas vai, vai? Não, eles vão me levar até ali na casa minha. Porque é? É, pra ele ficar mais perto. Se eu tivesse vindo da minha moto, né? Mas a gente vai pegar água ontem também, pra beber. Foi, foi. Tá quente, já? Tá quente? Ladeira, né, tia? Cheguei na casa de Joelma. Bênção, tia. Tudo bom? Tudo bom. Olha, tinha vindo, Joelma, pra cá, minha filha? Foi. Não, é, mulher, nunca mais, já tava com, acho que mais de 15 dias. Olá, pessoal. Olha, e aqui... Tudo bom, pessoal. Que é uma graça. É. Eu aqui, olha, quando entrei na casa de Joelma, eu vi logo esse pé de planta. Deus bem, como tá lindo, Joelma. É, essa cidade que casa dela. Ô, mulher, e eu louca, Joelma, por esse... Um pé de planta desse. Tu vai fazer uma mudinha pra eu? O que é a parte aqui? Lírio da Paz. Porque eu tenho uns vazinhos lá, bem bonitinhos. Eu tô procurando umas plantas bonitinhas. Uma dessas que eu tenho na minha cabeça é um desse. Mulher? Eu tinha, Joelma, e acabei perdendo, mulher. O que foi? Acho lindo, olha. Ô, Donga, faz, mulher, a mudinha? Ele tá cheio, ó, de mudinha. Tá, tem que tirar, mulher. Bota numa garrafinha de refrigerante. Vou fazer mais, porque esse daqui, olha, eu acho bom plantar assim que você deve de casa, né? É. Eu só deixo direto de casa, né? Agora eu tenho uns que a sua segunda já murcha, né? É. Aí eu tenho uns... Umas caqueirinhas lá. Quem me deu falta é a dona do Siné. Ainda tá lá procurando umas plantinhas bonitas, Joelma, pra colocar. E uma eu botei na minha cabeça que eu quero um desse. Eu não sabia que Joelma tinha. Olha como as folhas tá bonitas. Ah, você perdi. Vou botar um pouquinho de cheque de galho mesmo. Eita, e toda tarde é assim, é, tia? Toda tarde é assim. É a tia que faz o café? É, eu faço o café. Muito bem. Eu faço bem cedo e eu faço de tarde. Muito bem, hein? É. Tomar um cafezinho. Faz um cafezinho. É, Joelma. É. Tá certo. Tá certo, né, Joelma. Olha os pés de moleque. Eu nunca comi Joelma assim. Feito na panela, nessa panela. Vai frio? Hum. Meio de estudo, na minha panela. Xícara, tia? Sim. Mas tá bom. Você vai provar, né, Joelma? Faz aí. Tia, vai experimentar ainda? Vou. Hum. Não, tá quente. Não, tá um delícia. Pode tocar, tá? Tá bom? Uhum. Tia não quer comer quente, não é? Oi. Oi. A gente tá de... Eu vou comer só um pedacinho. Ó, chegou a hora de ir embora. Adriano já tá me esperando lá no outro cercado, tia. Já é mais de quatro horas. A Adriana tá esperando no secado. E é? É. É. Na cacimbinha. Na cacimbinha. Ó, é esse pezinho de planta aqui, ó. Eu quero que o João faça uma mudinha pra mim também. Não. Se quiser, eu pego agora uma faca, hein? Não, não. Eu tenho medo dele não pegar, Joelma. Sim, mas se você quiser arriscar, depois eu vou pegar mais um. Coloca umas florzinhas rosas lindas, né, Joelma? Ele... Ó, Joel, isso é coisa assim, ó. Que a faca aqui, ó. Aí sai, hein? E a folha dele também é linda. Não é? Não, mas tem umas folhas mais grossas ali. É do mesmo, hein? Esse daqui? Não, é outro. Ah, pois, olha. Esse aqui foi outro que eu peguei. Ele tá batando. É uma batata, é esse? Ah, pois, era bom tu ter plantado em outro lugar. Ah, tem que mudar, Joelma. É. Pois eu já vou, viu, tia? Bem-se-a-tia. Já sabe isso hoje, né? Não, eu vou cuidar. Não sei nem se Isa já tá lá. Vou cuidar. Quando quiser aparecer lá, apareça, viu? Ah, certo. Sim. Olha, pessoal. Vim da casa de Joelma. Joelma acabou vindo comigo. Eu esqueci de levar o leite dela que tava aqui na casa de Jeane. Isa veio me pegar. E aí, olha, as irmãs barras... As irmãs barras tá tudo reunidas, minha irmãs. Acabou se reunindo aqui. E aí, uma veio com o Isa. Olha, coisa boa. Estamos aqui. As cachorras querem sair de um filho, olha. Vai pro outro. O Ninho. Só que ele não quer sair, é meu. Ele tá aqui escondido. Vou pegar a cachorra. Meu pai do céu. Explica como fica os cachorras. E aí, mas tu tá de o quê? Crespa. Tipo ele, né? Carro não é caçado. Agora, quando passa um carro no Jaceiro, ele tá fazendo poeira. Não vai me rasgar a barra. A rua não é barra. Não é duco até agora, não é vera, hein, né? É em todo canto. Aqui que é rodável. Olha, dá ali. Quando já viu um carro, ele tá fazendo poeira aqui na casa de Jeanne também. É, eu consigo ouvir. O que eu falo assim, de Jeanne, né? Ah, meu Deus do céu. Sai! É, meu Deus do céu. É, meu Deus do céu. Só sabe tá saindo é do povo. Oi, irmã. E o mundo gosta de cachorras. Cachorras só pode pra tudo. Cadê aquele, hein? Que era no vídeo, né? Era o de Joel, mãe? Era. Olha, pessoal. As meninas vieram me trazer aqui, olha, no cercado da Cacimbinha. Vou trazer mais, mas agora é bom aqui. E aí, o irmão gostou daqui. A Adriana tá lá. Olha ali, um pontinho amarelo. Um pontinho amarelo. No meio do cercado. Tá me dando mais banque. Mulher, mas a morada é boa, viu? Sossegada, né? A pessoa, oi, tem um poço d'água aqui. A pessoa, tem um cercado, é um quarto desse pra trabalhar, né? Já tem logo pra plantar, agora é bom, né? Quem quer doar? Quem quer doar um pra eu, assim, tá vendo? O que é isso, hein? Isa, viu pra quê? Isa com um somzinho no carro. Eita, já é ilma. Vamos, Adriana, olha a hora. Chegou que horas aqui? Três e pouco. Eram as três e pouco quando eu cheguei aqui. E deu pra fazer o quê ainda? E deu pra fazer o quê? Ainda tinha uma boleriga mais boa, e eu tava ali, ó. Olha, Arthur, benção, pai. É vassoura. Deixa eu te abençoe, meu filho. Oxe, chego, é vassoura. Vassoura seca, já morreu. É vassoura. Ela não sentava agora. Oxe, Adriana, aquilo era vassoura. Vassoura. Isso aqui. Mas não é vassoura de barrer terreno, não. É vassoura de botão. Uma vassourinha de botão que tem. Olha, pessoal, chegamos. E já estou aqui, ó. Me organizando pra aguar a horta. Vou molhar a bichinha pra ela... Pra as plantas não morrerem, né? Passar a noite, né, Adriana? Isso. Molhadinho. E olha como tá seca. Tá bem seca mesmo. Tá. Tá complicado aqui. Tá muito quente o tempo, né? Dá um jeito aqui. Mas é assim, pessoal. Olha, foi um... Assim... Esse vídeo, ele vai entrar um pouquinho tarde. Porque eu vou colocando os outros. Viu? Mas eu cheguei em casa na... Hoje é segunda-feira, né, nego? Isso. Aí eu vou colocar os outros que eu fiz lá. E vou deixar esse por último. Viu? Isso mesmo. Porque isso vai entrar um pouquinho atrasado. Mas assim... Foi um final de semana maravilhoso com a família. Mas abaixa você sair um dia de casa, né? E você já... Amanhã é que vai ter coisa pra eu fazer, viu? Aí a gente já vê um pouquinho de descontrolo. É assim mesmo. É... Um pouquinho descontrolado as coisas. Mas a pessoa vai controlando. Tem um terreiro pra varrer. Aí vem roupa. E é assim mesmo, né? É... Paciência. Quando a gente sai assim um dia de casa, Quando chega, a gente já tem mais coisas pra fazer do que o de costume. Do que quando tá todo dia em casa. Mas é assim mesmo, né? Isso. Se você for pensar só em casa, não sai de casa. Então tem que ir e deixar tudo pra ir, né, nego? Isso. Depois já ajeita. Mas, ó, tá dobrada aqui a grana. Ajeita aí. Tá chegando. Final de semana maravilhoso com a família. É bom aguar a horta assim tarde, Zanejando. Porque pega a fresa da noite. É, amanhã ela amanhece ainda molhadinha, né? Isso. Já chegou, Léo. Chegou? Se não aguarda o pé de laranja também, né? Olha, já tava derramando em muito. Já tá cheio de laranjinha nova, viu? Daqui uns dias tem laranja aí pra chupar. Pessoal, então é isso. Viu um cheiro pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Agora eu vou voltar de novo com a rotina da casa. Um abraço, gente. Fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.